Daí de quando. Tchau, NIN Illinois! Ananda cara! Atrás! 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 Cuidado! Atrás! 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 Éxito! A tua espera de nós tivesse aqui! Tchau, tchau. Tchau. Eles ainda estão vivos. Temos que ir. Precisamos de um carro. Ali, bem ali. Cuidado. Ali. Aqui. Eu cuido deles. M, fusão. Ei. Entra aqui. Ah, merda. Porra. Filho da puta. Porra, estou sem nada. Merda. Ai. Vamos dar um fora daqui. Bora, bora, bora. Pegar o leito do rio. Nick, caminho errado. Volta. Volta aqui, Nick. Vem, vem ali. Vem. 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 Cuidado, cara. Ah. Cuidado. Não! Vamos dar um fora daqui. Bora, bora, bora pegar o leite do rio. Minha nossa, isso foi doido! Kai, você tá aí? Pegamos os arquivos. Ainda temos que achar o Boomer. Tá de sacanagem, porra? Ele trabalhava no ferro velho do Kang. É perto. Não consigo decifrar esses arquivos sem ele. Kai, sabe os caras da concessionária? Eles ainda tão atrás de nós. Olha, você quer chegar no Downey? Esse é o primeiro passo, entendeu? Ok, entendi. Estaremos em contato. Tem que dar a música lá queira. Certo, estacione ali. Vamos achar esse tal de Boomer. Ei, pode me dar cobertura? Pode deixar. Certo, eu tô em posição. Deixa eu te voçam. Deja mais, eu vou deixar o Boomer. Deixa eu te voce. E eu quero te vcáter. Vou deixar o Boomer. Existe aqui. Deja mais. Deixa eu te livrar. Ficou. Todos e seus caras. Um dia. Um dia. A CIDADE NO BRASIL Pelo menos uns cinco ou seis caras ali. Parece que tem um alarme também. Como você quer fazer isso, agente? E aí, você viu aquele texto? E aí, você viu aquele texto? E aí, você viu aquele texto? Talvez sejamos os próximos. Vem, vai pegar a café. Vamos no caso. Hum, é, é. Ei, eu te disse. Ele confia em mim pra cuidar das paradas dele. Então, eu tenho que ficar até mais tarde. Quer que eu ganhe uma promoção? Ok, ok. Não, eu não tô fumando. Eu tô no escritório. Como eu poderia fumar? Tá bom. Vamos pra busan. Ok? Certo, certo. O que foi isso? Fica quieto aí. Verifique ali. Vou ver o que está acontecendo. Acabei com ele. Vou ver o que está acontecendo. Fazendo número 2. Bom dia! Corina! Gol! Riva! O que é essa? Ele está por aqui! Ele está ali! Vão por trás dele! Encontrem ele! Aqui! Aqui! Merda! Ali! Vem ali! Ok! Encontrei ele bem aqui! Que merda! Queima ele! Puta! Porra! Droga! Ei! Ei! Alguém por aí! Meu Deus Nick! Pelos tiros! Estou oficialmente com medo de você! Acho que para você é só entrar! Vai cara! Eu não consigo respirar aqui! Eu ouvi tiros e... Eu não estou morto então! Isso significa... Que você não é um deles! Ei! Quer abrir esse treco por favor? Qual é cara? Ei! Ei! Alguém por aí? Alguém? Foi cara! Eu não consigo respirar aqui! Eu ouvi tiros e... Eu não estou morto então! Isso significa... Que você não é um deles! Ei! Quer abrir esse treco por favor? Qual é cara? Ei! 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 Quem por aí? Alguém? Deixa eu adivinhar... Boomer! Ai cara! Obrigado! Você é amigo da Kai, certo? Amigo da Kai? Nem de longe! O que aconteceu com você? Sabe aqueles arquivos que a Kai me pediu para pegar? Me pegaram tentando fazer download deles! Eles iam te colocar num esmagador de carros? Sabe aquele lance de criminoso psicopata? Esses caras fazem de verdade aquela porra! Mas você pegou os arquivos né? É claro que sim! Qual é? Estão num laptop que está no meu carro que está... Do outro lado do armazém que está cheio de quartas! Merda! O lugar mais seguro para você é dentro desse porta-malas! O que? Não! Não! Mesmo que não sabe! Eu vou com você! Eu volto logo! Prometo! Cara, você não pode sequer entrar no armazém sem o meu cartão! Valeu! Ei! 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 Não, não cara! Ei! Meu! Ei! Não seja parte do problema cara! Fique de guarda enquanto eu estou no armazém! Se mais alguém aparecer eu aviso! Ei! Ei! Isso não foi legal! Isso não foi nada legal cara! Não foi! Ei! Com licença! Seca mais seguro! Socorro! Fica quieto aí! Fica quieto aí! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não! Derrubado! O que eles me viram? Sai o garoto do porta-malas e vem pra cá. Merda, apareceu mais um monte de caras. Seif, o porta-malas está vazio. E aí, apoi! Ah, merda! Que merda! Bem na hora, Mendoza. É isso aí. Vamos! Eu entendi. Mendoza, que... Peraí, cadê o garoto? Não faço ideia. Acho que ele vazou. Quero o meu laptop. Eu não disse pra você esperar no porta-malas? Vamos discutir depois, tá bom? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Dá a volta nele! Aqui, esquerda, esquerda! Continua aí! Vai! Vai, vai, vai! Dá a volta nele! Tranquilo, esquerda, esquerda! Continua indo! Vai pra direita! Segue o rio! Não para! Tá bom! Vai, vai, vai! Está com o rio! Está com o rio! Está com o rio! Tranquilo, esquerda, esquerda! Continua indo! Vai pra direita! Segue o rio! Não para! Ele está fundo, Niki! Não vai! Contra! Vai, vai, vai! Tá a ponta nele! Esqueira, esquira, esquira! Continua indo! Vai pra direita! Segue o rio, não vai! Fisa fundo, Nick! Vai, vai, vai! Tá a ponta nele! Esqueira, esquira, esquira! Continua indo! Vai pra direita! Segue o rio, não para! Segue o rio! Porra, são foguetes! Mas que diabos vocês acusaram lá? Fisa fundo, Nick! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Tá a ponta nele! Esqueira, esquira, esquira! Continua indo! Vai pra direita! Segue o rio, não para! Porra, é que diabos vocês acusaram lá? Porra, é que diabos vocês acusaram lá? Vai, vai, vai! Tá a ponta nele! Esqueira! 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 Continua indo! Vai pra te ver! Segue o rio, não passa! Pisa fundo, Nick! Porra, são foguetes! Mas que diabos vocês abusaram lá? Cá tá a rara com vocês! Tais, cabe com eles! Não consigo atirar. Coloca esse balanço! Troca de lugar comigo! Então pega o volante! Não, tá! Segura firme! Segura firme! Entendi, entendi! Para ali naquela esquina e espere! Vamos pegar esse cara do supervenido! Agora! Toca! Ih! Peguei o trampetto! Você pegou ele! Tem outro! Hora de se mexer! Não desiste! Não desiste! Ah cara! Uh! Uh! Foda-se! Que pariu! Vamos dar um bote! Isso é elenco! Ninguém anda de metrô! Ainda tem um atrás de nós! Tô dentro! 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 Não faça isso de novo! Tô dentro! Beleza! Tô dentro! Tô dentro! Tô que? Isso? Foi espetacular! Vamos falar por que um exército protegia um ferro velho! Você viu as drogas? Que drogas? Os carros? Dá um prêmio pro cara. Eles estão desmontando os carros roubados, enchendo com as drogas, juntando tudo. E vendem eles na concessionária. Porra, devia ter pensado nisso. É a concessionária do Kang. Os trens trazem os carros roubados de toda a parte. Kang enche eles com drogas. Os caras do Dawes operam os trens. Os caras do Dawes? Sério? É, os trens descarregam perto do desmanche do Kang. Quer dizer, não é longe. Vocês querem dar uma olhada? Vamos tirar esse senhor Kang de circulação. Claro, por que não? Tem sido um dia bem calmo. Beleza. O centro da operação está aqui. Espero que valha a pena. Se causar problema pro Dawes, já vale a pena. Então, quem é esse tal de Kang? Controla o centro de LA. Gosta de colocar pessoas em esmagadores de cabos? Tem uma mulher gostosa. Paga bem. Tirando a parte dos esmagadores de cabos, ele parece legal. Ele também é o centro da operação de Dawes em LA. Se ele cair. Se ele cair, Dawes fica sem amigos aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.